Fala, meus jovens! Como é que vocês estão aí? Hoje eu vou dar pra você como montar um portfólio, né? O agente 4724 tá pedindo essa dica. Bom, eu te digo assim, né? Eu como programador corporativo, eu não tenho portfólio, né? Eu tenho portfólio só dos meus projetos de estudo, porque todas as empresas onde eu trabalhei, eu assino contratos de confidencialidade, de modo que o código que eu produzo, o código que eu vejo ali, ele é da empresa, ele não é meu, né? E ele é confidencial, ele é um segredo industrial. Então eu não posso publicar essas paradas lá. Acho que um caminho pra você que é estudante ainda montar o seu portfólio é, tudo que você fizer, você bota lá no Git, tá certo? Põe lá no Git tudo, absolutamente tudo. O Git é um site de controle de versão, né? Onde você vai botar os seus códigos. Coloque lá. Isso aí vai te ajudar em duas coisas, né? A primeira é que você vai construindo o seu portfólio. Você tá estudando, tá fazendo os trabalhos ali da faculdade, ou alguns projetinhos pra estudar a tecnologia, e tá produzindo o seu portfólio. E outro que vai também te dar uma consciência pra você tentar fazer um portfólio melhor, né? Porque conforme você sabe que alguém vai tá olhando aquilo ali, você vai dar uma caprichada extra, né? Então eu acho que esse é o caminho ideal, mano. Você tá estudando, seja lá os projetos que você tá fazendo da faculdade, do curso que você tá fazendo, enfim. Seja algum aplicativo pessoal, né? Eu sempre recomendo, façam projetos que resolvem problemas reais da sua vida. Esses dias o rapaz falou aqui, fiquei muito feliz que ele tava criando um aplicativo pra jogar RPG. Em vez de controlar as cartas na mão, vai controlar no aplicativo. Esse tava sendo o estudo dele. Depois que eu falei, deu essa ideia pra ele. Fiquei feliz que ele tava fazendo isso aí. Então o portfólio é isso, mano. Tudo que você estudar, todo exercício que você fizer e tal, que seja código, você pode ter uma conta no GitHub e colocar as coisas lá, né? E você pode ir fazendo dessa forma, se possível, se você quiser também. Você pode criar um canal no YouTube aí e ir fazendo live codes, né? Uma forma de você ir treinando, né? Fazer entrevistas e testes técnicos que você vai acabar esbarrando na sua vida, né? Ao longo da sua carreira você vai ter que fazer essas coisas. Então acaba sendo um treinamento também, né? Eu no meu GitHub tenho muito pouca coisa por causa disso que eu falei, né? Na minha época eu nunca tive portfólio também. Eu estudava na faculdade, consegui meu primeiro emprego. Depois eu fui os outros empregos conseguindo, fazendo provas, entrevistas técnicas, né? Então era dessa maneira aí que eu fazia. Não tinha portfólio nenhum não, velho. Portfólio é mais comum pro pessoal de front, né? Pra essa galera aí. A gente back-end não tem tanto. Mas a maior parte do que tem hoje no meu GitHub foi da época que eu fazia as lives aí das 6h30, né? Atualmente o trabalho tá bem corrido. Eu não tô conseguindo fazer lives no momento. Mas tô sempre deixando os videozinhos pra vocês aqui, né? Todo dia aí pra também ganhar uns troquinhos aqui no YouTube, né? Mas se não, a gente gasta demais, né? Então pra você fazer esse portfólio, siga esse caminho, mano. Faça tudo que você estiver estudando. Já crie um projetinho lá no Git, né? Cria aí sua conta, github.com, né? É grátis. Você vai lá, cria uma conta. E aí tudo que você for fazendo, você vai colocando lá. Vai dando os commits, né? Vai pegando o hábito de criar brands. Aí você já pode estudar o GitFlow também, né? Que é uma coisa que as empresas que usam o Git sempre usam. O GitFlow você vai criar lá. Você tem um repositório. O repositório é uma pastinha lá no Git, vamos dizer assim. Onde tá armazenado seu código fonte. E aí ele fica gerenciando as versões, né? Então você fez um projeto. Aí você quer criar alguma coisa? Você pode criar uma brand pra poder fazer algum reflector, alguma coisa. Depois jogar daquela brand de volta, né? Pra sua brand principal. E isso tudo fica lá público na internet, né? E aí você pode pôr o link desse seu portfólio no seu currículo. GitHub.com.agente4724, por exemplo. Que é o seu nome aqui do YouTube, né? Pode ser esse aí, a sua URL do GitHub. Aí você coloca lá no seu LinkedIn também, né? Como referência. E eu acho que esse é o caminho. Vai montando aos poucos o seu portfólio, né? Tudo que ser o ideal. Aí você tá começando a estudar programação hoje, já abre lá, velho. Fez o seu primeiro Hello World em Java? Põe lá. Construiu o seu primeiro CRUD com Spring? Coloca lá. Fez o seu primeiro aplicativo Android com Kotlin? Coloca lá, né? E vai mantendo lá também. Você pode criar o projeto, já comitar ele lá no Git. E trabalhando, terminou alguma coisa. Você dá um commit, coloca uma mensagenzinha lá daquele commit. E vai mantendo, né? Até porque isso também vai te ajudar a se acostumar em como é o dia a dia de trabalho em uma empresa real, né? Onde você vai ter o Git lá. Ou às vezes você tem a CVN, você tem outros gerenciadores de versão. Mas o ponto é, né? Você já vai se habituar com essas práticas, né? E pode estudar isso, adotar boas práticas. Até pro seu GitHub ficar um negócio bom. E aí o recrutador pode olhar por lá, né? Então, acho que é isso, mano. Acho que vale muito a pena ter um portfólio, tá certo? Eu, se eu tivesse começando a estudar hoje, provavelmente eu teria, né? Por mais que na faculdade, na minha época, era muito comum você ter muita coisa no papel, né? Então, você fazia muitos exercícios que não tinha nem código. Isso era um problema. Mas eu não tinha essa consciência de portfólio, né? Se eu tivesse tido, eu teria outras coisas lá no meu portfólio, né? No meu GitHub de tecnologias que eu usei ao longo dos anos aí, que não estão lá, tá ligado? Não tem nada de JSF lá, Prime Faces, EJBs, WebSphere, Portlets. Tanto projeto que eu já fiz, né? De estudo. E não tem quase nada lá dessa época. Eu tenho os projetos pessoais que eu fiz, né? Mas assim, isso aí é obrigatório? Não é. Mas ajuda, né? Ajuda e se você já puder fazer dessa forma que eu tô descrevendo aqui, é bom que você não vai ter um esforço extra, assim. Ah, não vou gastar horas para montar um portfólio. Não, você vai montando ele conforme você vai estudando, né? Acaba sendo uma maneira mais eficiente de fazer. E claro, você pode refinar um pouco as coisas também, né? Às vezes uma coisa que você ia fazer para estudo ali de qualquer jeito, chega lá, você põe uma coisa mais bonitinha, né? Faz uma coisa mais bem acabada, pensando que aquilo vai ser um cartão de visita seu, né? Então, não é bom que você tenha gambiarras lá. Uma outra coisa também que você pode fazer é entrar em projetos open source, né? E aí isso também ajuda. Você pode pegar um projeto open source, você faz um fork lá do Git do projeto para o seu projeto. E aí você faz as alterações lá, esse cara vai ficar no seu GitHub, né? Isso ajuda até nas pesquisas, né? Porque de alguma forma, se alguém estiver procurando um desenvolvedor de alguma coisa, ele vai bater lá no seu GitHub e vai ajudar a pessoa a te encontrar, né? Então, eu acho que vale bem a pena, né? E aí você faz esses projetinhos que eu tô falando aqui. Faz um projeto, sei lá, de controle financeiro, de controle de combustível do seu carro, alguma coisa assim que vai ajudar você no dia a dia, né? Pra você ter a motivação também de estudar, né? Você vai fazer ali e você vai estudando com uma coisa que vai resolver um problema real da sua vida e aí as suas chances de desistir do estudo, elas ficam bem diminutas, né? Então, eu acho que é assim que eu faria pelo menos, tá certo? Pra ter acesso aí a mais conteúdos como esse, seja aluno da minha mentoria, cursojoventranquilão.online. É uma mentoria gravada, né? Você pode assistir aí no seu ritmo. Tá com um precinho muito bacana lá, mais barato que mentoria de sênior de dois anos, tá certo? Eu tô aqui com 17 anos de experiência aí, bastante vivência na área, coisas práticas, né? Coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Então, vem lá ser meu aluno, precinho camarada, bem baratinho, tá certo? Além disso, nós temos aqui o card, né? Pra você poder dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui, ó. O próximo vídeo aqui eu vou falar pra você se é uma boa. Pra você que tá iniciando também, tá pensando nisso aí, ó. Começar com HTML, CSS ou Python, né? Vou falar um pouco mais sobre isso. Já falei sobre isso no vídeo passado, mas tem sempre alguma coisa a mais a agregar, né? Vou responder o comentário do CocoHert, né? Coco ao coração. Então, clica no card aqui pra você ir lá ver. Sendo membro do canal, apenas R$ 1,99 por mês, você pode assistir esse vídeo já agora, né? Agora sim, não. Se a coisa estiver meio feia pro teu lado aí, eu entendo que o Brasil tá difícil, né? O Brasil tá sempre difícil, mano. Desde que eu nasci, eu ouço falar que o Brasil tá em crise. Então, é isso aí. Sempre vai ser assim. O Brasil é sempre essa coisa aí. Tá querendo economizar em 99, você tem que esperar até amanhã pra ver esse vídeo. Mas se não, clica aqui no card pra você ir lá e veja agora, beleza? Te espero lá. Forte abraço!